Oh baby, I drink all the time Cause of troubles, troubles in my mind O teu amor é uma mentira Que a minha vaidade quer E o meu poesias de cego Você não pode ver Não pode ver que no meu mundo Um troço qualquer morreu Num corte lento e profundo Entre você e eu O nosso amor a gente inventa Pra se distrair E quando acaba a gente pensa Que ele nunca existiu O nosso amor a gente inventa Inventa O nosso amor a gente inventa Te ver não é mais tão bacana Quanto a semana passada Você nem arrumou a cama Parece que fugiu de casa Mas ficou tudo fora do lugar Café sem açúcar Dança sem par Você podia ao menos me contar Uma história romântica O nosso amor a gente inventa Pra se distrair E quando acaba a gente pensar Que ele nunca existiu Mas ficou tudo fora do lugar Café sem açúcar Dança sem par O nosso amor a gente inventa Você podia ao menos me contar Uma história romântica Você podia ao menos me contar Uma história romântica Comomes aoход O nosso amor a gente inventa A gente inventa Inventa O nosso amor a gente inventa A gente inventa A gente inventa A gente inventa Amém.